É socialista, é lutador, é ONU e o governador Combatendo a corrupção, fazendo com que todos participem da gestão do Estado para impedir que haja roubo, que haja corrupção, que é a norma que está aí nesse atual governo e nos governos passados Não, o tempo da escravidão já acabou e nós trabalhadores estamos aqui para mostrar isso para poder evitar isso, para poder garantir transporte público, saúde, educação é estar na luta dos trabalhadores Nós não teremos dinheiro de empresas, nós só teremos dinheiro de trabalhadores de profissionais liberais, de servidores públicos Nossa campanha é uma campanha militante Nós não estamos na rua, não é por um real sequer, é por um ideal O nosso país é um dos países mais ricos do mundo O Brasil é hoje a sétima maior economia mundial E como é que está a situação da nossa saúde pública, da educação pública, do transporte, da segurança Faltam recursos em todas as áreas sociais Uma das principais razões para este problema é a imensa absorção de recursos do orçamento para pagar uma dívida pública, que as pessoas nem sabem que dívida é essa Abaixo a corrupção, chega de malandragem Vamos fazer um governo ético, um governo em que cada tostão do seu imposto seja aplicado corretamente Temos uma saúde deficiente, um hospital construído há muito tempo, que não atende a sua população Deficiente, super lotado Temos um transporte que deveria ser um transporte de massa, como é o metrô Com várias estações, mas não chegou dentro do projeto estabelecido Temos aqui uma criminalidade que a cada dia cresce mais E a população de Celândia não tem resposta a esses problemas Nós não podemos mais permanecer com um governo medíocre Um governo que gastou mais de 2 bilhões na construção de um estádio E que deixou a saúde muito mal Basta você ir agora no pronto-socorro do Hospital da Ceilândia Para ver o que é esse atual governo Abandonou a saúde pública Nós precisamos mudar a capital do nosso país Precisamos realmente de uma nova administração Compartilhada com o nosso povo Com a participação e o controle popular Para mudar efetivamente a capital do nosso país Ano passado, mais de 2 bilhões por dia Foram destinados ao pagamento dessa dívida Nós vamos defender no Congresso Nacional uma auditoria O pessoal exige transparência nos gastos públicos Principalmente esse gasto com a dívida Que está impedindo os direitos sociais no nosso país É hora de virar esse jogo E garantir direitos sociais para o nosso povo Essa é uma campanha popular Uma campanha militante Uma campanha que não recebe dinheiro de empresa Uma campanha feita por trabalhadores Por estudantes e pela juventude É essa campanha que pode efetivamente mudar o Distrito Federal Nós precisamos de uma Câmara Federal Representativa Com parlamentares que vão honrar O mandato do povo do Distrito Federal A Câmara Legislativa de Brasil é uma vergonha É um parlamento que o povo não conhece Porque lá é um balcão de negócios também Por isso nós precisamos mudar Nós não vamos vender o nosso governo A corrupção que está instalada no Distrito Federal Com o seu voto Com a sua militância Com a sua família Vizinhos e amigos do trabalho Nós haveremos de mudar E de ganhar o governo do Distrito Federal Para governar junto ao nosso povo Fazer um governo verdadeiramente popular Democrático Temos que estar aqui ao lado dos trabalhadores Defender a redução da jornada de trabalho Sem redução de salário Que é para o trabalhador ter mais tempo de viver Ter mais tempo de ficar com a sua família Ter mais tempo de poder tratar da sua saúde Ter mais tempo de acompanhar seus filhos na escola Uma das nossas iniciativas É propor a existência de um comitê De apoio e fiscalização do exercício do mandato Composto por representantes da sociedade civil De segmentos organizados E uma outra parte desse comitê Escolhido pelos próprios eleitores Durante o processo eleitoral Então nas redes sociais Os eleitores escolheriam esses representantes Junto com aqueles indicados pela sociedade civil Passariam a compor um comitê de apoio E fiscalização do exercício do mandato Portanto é um instrumento inovador Que pode efetivamente resgatar O problema da representação política A frente de esquerda Constituída pelo PSOL Pelo PCB e pelo PSTU Farão essa mudança Estarão nas ruas Fazendo a mobilização do nosso povo Com a participação e o controle Sobre a gestão pública É socialista É lutador É o Toninho governador É socialista É lutador É o Toninho governador É socialista É lutador É o Toninho governador Chega de corrupção Chega de ladruagem Chega de negociata O dinheiro do nosso povo É sagrado Tem que ser bem aplicado Eu mesmo moro aqui há quarenta e tantos anos Há quarenta e poucos Viu Toninho? Sim E sempre vejo o pessoal Entra aí E saindo E tal Continua a mesma coisa É uma vergonha Agora mesmo aqui na Ceilândia Nos últimos três dias O metrô praticamente parou Por falta de manutenção Então nós precisamos mudar Essa realidade Vote 50 Vote PSOL Vote na frente de esquerda Que haverá de mudar A cara do Distrito Federal Agora são outros 500 Aldemar e o candidato ao Senado Pelo PSOL DF Eu sou Maria Lúcia Fatorelli Candidata a deputada federal Pelo PSOL Meu número é 5050 Agradeço muito a presença De todos aqui nesse ato De lançamento Da nossa candidatura Ao governo do Distrito Federal Agradecer a cada um e a cada uma Dos candidatos do PSOL E a nossa militância E ao nosso povo que está aqui Um abraço fraterno a todos E muito obrigado